Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, pra quem viu o meu último vídeo sobre o Paul ser removido irá entender esse vídeo. Nesse momento, o jogo Paul voltou para a Play Store, eu já pensei que o jogo não ia voltar nunca mais, mas é só isso que queria avisar pra vocês, aproveitem e baixem, eu acho que não teve nenhuma mudança no jogo, eu não pesquisei nada a respeito disso, mas o que importa é que ele voltou, mas é só isso, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, porque tem vídeos diários quase todos os dias.